Coitado, o do Bruno tá arrasado, né? Também, imagina. Terminar um namoro já é difícil. Imagina terminar um casamento. Domingues, por que que... Por que que você tá falando isso? Ué, por causa do Bruno, né? Acorda, você esqueceu que ele terminou com a Juliana? Ah, não, eu... Pô, Domingues, eu... Eu precisava conversar com você. É, eu também preciso falar com você. Ah, é? Então eu falo você primeiro, né? Primeiro as damas. Então tá, então eu vou falar. É o seguinte, o que eu fiquei pensando? Com essa história de blog da Bela Amada, de blog do Primeira Opção. Eu acho que eu... Eu dediquei muito pouco tempo a você, sabe? Muito pouco tempo é pinto, né, Domingues? É sério, é sério, sabe? Eu me senti, sabe? Eu me sinto, sabe? Como, sei lá, um micro-organismo invisível olho nu pra você, eu tô falando sério. Tá bom. Então meu micro-organismo invisível olho nu, deixa eu te falar uma coisa, eu tomei uma decisão. sério, tá? Eu vou deixar de lado um pouco essa coisa de trabalho, de fissura aí, de blog, e eu vou dedicar, assim, muito tempo pra gente. Nosso namoro, o que que você acha? Você gosta? Eu... Eu acho... Ah, eu acho maravilhoso, eu acho muito bom. Que bom, que bom, que bom. Sabe por quê? Porque eu acho que sim, que vai ser ótimo, sabe? É. Ah, e você? O que que você queria falar comigo? Aí, galera, bora comer um misto na padaria? Sei lá qual foi a nojeira que a Maria Cláudia preparou pra... Ô, tô dentro aí, que tô dentro. Aí, galera, eu também tô dentro, mas vem cá, vocês não acham melhor a gente comer esse sanduíba lá na lanchonete, não? Ah, o que é isso? O misto da padaria é o mais gostoso que tem, cara. É, mas... É que... A Alzira, né, cara? Você sabe como é, né, mulher? Porra, já tá na minha costa, tá querendo namorar comigo, cara. Deus se fode. Tem mulher que é que nem chiclete. A gente enjoa, cospe fora, mas quanto mais pisa em cima, mais ela doida no sapato, né? É verdade. Ó, ó, ó lá, biba. A Alzira tá te olhando com uma cara muito esquisita, cara. Ela não tá bem, não, viu? Ela tá bem esquisita. É, né, cara? É. É porque assim mesmo, né, cara? Mulher, quando gruda, é um problema, né, cara? Agora, vamos logo pra lanchonete? Vambora, 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 vambora. Cara, você sabe mexer com a beleza? Se você mexer ali esperando, claro que ela vai comer muito mais. Hein? Me fala o que você queria falar comigo. Não, eu não, eu não, não queria falar nada, não, meu amor. Agora não é nada. Ah, não. Não, não me venha com essa, Fernando Tchalfão. Como eu sou mulher? Você fala tudo sério, quer falar uma coisa comigo? Agora não é nada? Não, conta, né? Tô curiosa. Não, meu amor, eu queria te falar que você... Você tá linda. Você tá linda, magra. Você não precisa emagrecer, ó. Nem pra São Quilhinho, que você tá linda, sério. Obrigada. Era isso? Mas poderia ser? Jura? Jura? Ai, Fernandinho, tá vendo? Por isso... Não, sério, sério. Você, assim, é muito bom namorado pra mim, sabe? Tipo, é o melhor do mundo, juro. Por isso que eu já tô decidida. Eu não quero mais saber dessa coisa de fissura, de trabalho, trabalho. Eu vou ficar, assim, um tempo, um bom tempo, só... Só com você, sabe? Só com a gente, sabia? Vai ser perfeito. Vai. Vai ser muito bom. A gente vai à praia, vai ao cinema, a gente vai falar mal das pessoas juntos. Ah, é? A gente vai fazer muita coisa. Mas a gente só vai fazer isso, nada mais? Não, a gente vai fazer muito mais coisa. Ah, é? Tô louco, saudade. Ih, tô tão fechido. Tô louco, saudade. Tô louco, casal. Domingos. Hum? Oi. Oi. Desculpa atrapalhar, assim, já atrapalhando. Imagina, a gente tava... A gente tava conversando só, né? Aham. Não. Então, é que me falaram que você tirou umas fotos pro blog do Primeira Antes do Desfile. Ah, é? Não, lógico, tem várias fotos. Por quê? Será que a gente pode dar uma olhadinha nelas? Claro. Tá lá na biblioteca. Vamos lá comigo, peraí. Vamos. Vem. Peraí, gente. Só um minutinho aqui que já vai abrir, ó. Aqui, ó. Todas as fotos tão aí. Essa tá engraçada. Tá aí pro lado, né? Tá, peraí. Aqui, ó. Até agora nada, né? Não, mas calma, calma. Mas, Domingos, você postou todas as fotos? Então, acho que eu postei. Já tão lá meio postadas, né? Acho que eu não postei, eu apaguei. Mas, peraí, peraí, tem mais foto aqui, ó. Vamos passar. Ai, olha aqui essa socoa Rita Fernandeadora e achei super natural, olha. Sério, é. Eu mexei com a cara de peixe morto, sabe, Domingos? Você não quer apagar essa foto? Não. Gente, gente, aqui o Bernardo. Vendo a revista que o Casca deu pra ele, eu não disse. Ô, Domingos, a gente consegue ver a data e a hora dessa foto? Claro, né, meu bem? Câmera de Domingos Gentil tá sempre com a hora certa, com a data certa. É uma loucura. Peraí que eu vou abrir. Aqui, ó, a data e a hora. Viu, Vitor? Certinho, cara. Ai, Domingos, muito obrigada. Você ajudou muito a gente, tá? Tá, de nada. Pois é, sou sempre assim, muito prestativa. Sempre fui, entendeu? Mas, peraí, ô, ô, grupinho, peraí. Ajuda em quê? Depois a gente explica. É, relaxa. Obrigado, obrigado. Essa galera do Primeiro Opção não é muito normal. Não, 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 não.